Olá, estamos com você mais um momento, mais um dia. Este é o programa Abrindo a Bíblia e hoje nós vamos abrir a palavra de Deus num dos evangelhos que fala muito sobre o nascimento de Jesus. Vamos falar sobre cumprindo o grande plano de Deus. Em Lucas capítulo 1, Deus escolhe pessoas. Uma delas, um casal, João e sua esposa Isabel, que eram os pais de João Batista, que veio antes de Jesus, que abriu o caminho. E aí no mesmo capítulo está ali também registrado a história de Maria, a mãe de Jesus aqui na Terra. Uma mulher escolhida como eu e você, humana, como nós. Uma mulher que amava Deus e ela foi então, claro, agraciada, favorecida, para cumprir este propósito, para cumprir este plano. Então este é o nosso tema de hoje, cumprindo o grande plano de Deus. Hoje Deus continua tendo planos bons e ele conta com você e comigo para nós realizarmos, desenvolvermos, cumprirmos esses planos, esses projetos. Nós estamos hoje dando sequência ao que nós começamos ontem sobre o Natal. Essa agora, essa semana e a próxima nós estaremos celebrando aqui no Ministério Abrindo a Bíblia o fato de que Jesus veio. Muitas polêmicas estão em torno deste assunto, porque se deve, não deve, não importa a data, o que importa é que Jesus veio, a Bíblia diz que ele veio e nós vamos falar sobre esta vinda, falar que ele se encarnou, tornou-se carne, veio como um bebê, como um humano, como uma pessoa que tem carne e osso, pele, sabe, que sente dor, que sente tudo que nós sentimos. É assim que Jesus veio e ele veio cumprir o grande plano de Deus. Natal é isso, Natal é Jesus. Natal é Jesus cumprindo o grande plano do Pai. Ele nasceu, mas já nasceu com uma missão, nasceu para já encarar uma cruz, nasceu para morrer. Ele nasceu para viver a sua vida na Terra durante 33 anos, ele, na realidade, 3 anos foram os anos de ministério, realmente, que ele começou e ele atuou, curou, libertou, ele fez grandes coisas enquanto ele andou, percorreu esta terra. E ele veio, nasceu e ele morreu numa cruz, por você e por mim. Isso é cumprir o grande plano de Deus. Então hoje vamos ver, nesse contexto do Natal, em Lucas capítulo 1, sobre este fato, sobre esta verdade, que não tem como nós falarmos, ah, será que o Natal existe? Natal é Jesus, e Jesus existe, e a palavra dele declara. Então nós estamos sendo bíblicos e coerentes dentro das escrituras da palavra. Ontem eu fiz um pequeno equívoco, dizendo que todos os evangelhos relatam o nascimento. Na verdade, Mateus e Lucas são mais criteriosos. Marcos não há um registro, já mostra o ministério de Jesus, não fala tanto do nascimento. E João fala de Jesus, mas de uma maneira diferente, não fala da manjedoura, não fala ali da estrebaria, fala de Jesus como o verbo de Deus, a palavra, que no grego significa logos, né? A palavra de Deus revelada, tá bom? Só pra gente esclarecer aqui nosso pequeno equívoco de ontem. Hoje, então, estaremos falando sobre o grande propósito de Deus que ele tem, e que ele desenvolveu e que ele nos deu. O grande plano que Jesus, ele veio pra cumprir, pra nos salvar, amém? Ele nasceu para nos salvar, nasceu para morrer numa cruz por nós. Este programa é um oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, IADAM, Igreja Abençoada. Na tua tela você vai ver todo o contato, o site, pra você poder acessar e conhecer um pouquinho melhor esta igreja atuante e abençoadora. Este programa também é um oferecimento da Faculdade Boas Novas e do Instituto de Educação Boas Novas, dois órgãos e instrumentos vitais desta igreja que abençoam vidas. E este programa também é um oferecimento de todos os mantenedores, aqueles que especificamente estão aqui abençoando o Ministério da Bíblia. Você está fazendo o possível. Eu quero nesse final de ano lhe agradecer pela tua fidelidade a Deus, abençoando esse ministério, abençoando aquilo, abrindo a Bíblia com a tua oferta voluntária. Que o Senhor lhe recompense e lhe abençoe. Você vai ver na tua tela aí um número. Esse número é pra você ligar pra nós, fazer contato conosco. Nós vamos atender, não a minha pessoa, porque eu estarei aqui ministrando, mas é uma equipe, são pessoas que amam a Deus, que vão atender você com carinho, e vão pegar aí o teu nome, a tua causa. E nós vamos aqui, nesta mesa, juntos, sentados aqui, levantar um clamor a Deus pela tua vida, a tua necessidade, a tua causa, tá bom? Daqui a pouco mais nós vamos fazer isso no final desse programa, mas pra que isso aconteça, você já deve agora ligar, tá bom? O número está aí, você pode ligar pra nós orarmos com você no final do programa, tá bom? Nosso tema já foi falado, estamos em Lucas capítulo 1. Eu gostaria de convidar você a abrir tua Bíblia comigo nesta passagem, que fala sobre o nascimento de Jesus. É isso que significa Natal. Natal, ele, nós presenteamos porque nós fomos presenteados com o maior presente que Deus deu à humanidade, que é Jesus. Por isso que você troca presente de Natal, porque nós recebemos o maior presente. Nós somos receptores de tanta, de tão grande dádiva que é Jesus. Amém? Ele é o significado, ele é a razão, o motivo de nós celebrarmos o Natal. Jesus veio para cumprir o grande plano de Deus. Eu vou agora para um breve intervalo, minha Bíblia já está aqui aberta em Lucas capítulo 1. E nós vamos estudar um pouco sobre essa passagem. Eu aguardo você e daqui a pouco mais nós voltamos. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus para mim Mais, mais paz de Deus para mim